Depois desse belíssimo design em alta, eu quero convidar vocês para conhecer uma técnica milenar, o mosaico, para deixar a sua casa ainda mais elegante. E quem trabalha com essa técnica são os mosaicistas Beto e Fábio, que eu sei que tudo começou lá na cidade de Biúna e agora resolveram trazer o ateliê para a cidade de Sorocaba. É isso, Fábio? Isso, exatamente. Queríamos expandir um pouco a arte que a gente faz e também pela cidade ser maior, ter mais oportunidades e as pessoas também conhecerem. E na cidade grande a oportunidade das pessoas verem o seu trabalho é muito maior? Sim, sem dúvida. Biúna foi um começo. Cresceram? Sim. E agora estão aqui, né? Passam muitos carros na cidade, muitos paulistanos, turistas, né? Biúna, sim. Mas só que é uma cidade que durante a semana ela fica muito morta, muito apática. E aqui tem uma população residente. Uma vida própria, né? Uma vida própria. Agora, o que chamou a atenção da nossa produção foi um dos vasos que estão expostos a uma famosa avenida aqui da cidade de Sorocaba. Vocês fizeram algo dentro da técnica do mosaico extremamente alegre. Essa era a proposta? Sim, era a proposta trazer cores, né? Mais vida e também para ibelezar não só a cidade como um canteiro da avenida, né? Que ali passa muita gente, assim, roubar a atenção de cada um que passar ali, né? Agora, quando a gente vê uma obra de arte pronta, parece bastante fácil, né? Você vai, paga, compra e leva para casa, né? Tranquilo. Mas para montar não é muito fácil. E é uma técnica gostosa para se aprender. Como é que a pessoa começa o processo da técnica do mosaico, Beto? Olha, a pessoa vai ter que começar no modo direto, fazendo uma colagem sobre uma base, onde nós vamos pegar as pastilhas de vidro. São as mesmas pastilhas utilizadas em... Revestimento de parede. Revestimento de parede, piscina. Piscina e outras coisas, né? Certo. E aí, toda cartelada assim, aí nós soltamos do papel e fazemos a montagem no mosaico, numa superfície. Depois, há um progresso das técnicas, que é uma técnica, assim, que foi a evolução do mosaico, né? Que é o modo indireto, onde as pessoas podem aplicar esse mosaico sobre uma outra base e transferir uma base de papel, para depois transferir para a base definitiva. Quanto tempo leva um trabalho desse? Pelo amor de Deus, Beto. Mais ou menos uns 3, 4 dias. 3, 4 dias é bastante tempo para desenvolver uma peça como essa, né? Depende muito do detalhe, né? Que é feito no projeto. E aí, a pastilha vai ficando um formato que você deseja? Sim, você pode fazer também um formato que nem começa a pétala aqui, né? Você vai pegar aqui e vai começar a desgastar. Nossa, gente. Agora, uma vantagem existe, né, de você aprender uma técnica como essa. É, ou você entra num estado zen. Sim. Você fica tranquilo, esquece o estresse. Esquece todos os problemas, né? Geralmente, as alunas, elas vêm aqui, elas chegam estressadas, seus problemas com família, com filhos, e esquecem da vida. A pessoa tem a primeira etapa, que ela aprende primeiro, acho que é só cortar aí o... Os cortes básicos, depois a gente passa por uma outra etapa, que já começa a vir figuração, né? Cadê? Você tem até aí? Mostra pra gente, mostrou pra gente. Cadê aqui? Vamos mostrar aqui, ó. Então, aqui, né? Aqui são os cortes básicos, né? Ela começa a aprender desde o início, né? Como ela vai dar a forma, o movimento, né? Trabalha com cores. Aí, depois, vem o segundo passo, que seria mais ou menos isso daqui. Em quanto tempo ela começa a fazer isso? Eu acho que já na terceira aula, ela já começa a brincar já com isso daqui, né? A sentir mais o alicate, como que ela vai lapidar toda a pastilha, né? Quanto tempo a pessoa já sai fazendo um belo de um quadro? Um belo de um quadro? Demora, né? Olha, ele tava mostrando pra mim, que eu achei bastante... Isso que eu acho legal do artista, que ele... Esse aqui é uma peça que o amigo dele tava jogando fora de um vaso. É um suporte de vaso, né? Isso. Na verdade, é um prato como esse daqui, né? Prato de vaso. Tava jogado lá no quintal, né? Aí, a gente até falou assim, ah, isso aí dá pra fazer alguma coisa. Aí, chegamos, né, no ateliê, começamos a criar. Aí, a ideia seria uma placa, uma identificação, alguma coisa. Aqui, no caso, foi o café. Aí, teve todo o processo aqui do mosaico. Depois, aí, a pintura, né? E, depois, atrás, a gente fez aqui, mandou fazer essa chapinha e virou um quadro. Agora, são 3 mil anos que essa técnica existe? Começou onde? Acho que foi na Mesopotâmia, né, Beto? Na antiga Mesopotâmia. Você mexia com o quê? Eram pedras antes? Olha, o mosaico não tem uma... Um tempo específico, assim, de que... Da data varia entre 3 e 3.500 anos. E, hoje, o atual Iraque era a Mesopotâmia, onde tem os mosaicos mais antigos, né? São os mais bonitos. Não. Se é que tem alguma coisa lá ainda, né? Não. Aí, depois, o mosaico, como tem a origem do nome grego, né? Ele acabou, assim, desenvolveram essa arte na Grécia. Os romanos, né? Se apossaram da Grécia e levaram essa técnica pra Roma. E aí, ele começou a ter uma difusão maior, né? E, hoje, assim, os maiores... Os mosaicos mais bonitos e mais, assim, em termos de beleza e de cultural é realmente na Europa. E, no meio desse caminho todo, já surgiu oportunidade de vocês fazerem trabalhos pra fora do país ou pra alguma celebridade? Celebridade ainda não, né? Mas a gente quer chegar lá um dia. Mas, assim, teve mais trabalhos, projetos, mas, assim, particulares. Que pessoas daqui do Brasil encomendaram e levaram pra lá. Estados Unidos, Alemanha e Portugal. Vocês já estão internacionais. Ainda bem, né? Quem dera, né? Quanto tempo leva e quanto custa pra fazer o curso? Olha, não tem tempo estimado pra fazer o curso. A pessoa pode iniciar do nada e ficar um ano, três meses. Quanto ela achar necessário até que ela... Tem uma aula aqui? Isso. A aula dura quanto tempo? A aula são duas horas cada encontro. Certo. O nosso curso funciona assim. São quatro encontros no mês. De duas horas cada. São oito horas no mês? Isso, são oito horas no mês. E custa? Olha, dá uma média de 160 reais por mês. É baixo, né? Pela aplicação de tempo que precisa pra isso? Pode até ser, mas as pessoas, elas se realizam mais do que o valor do dinheiro que elas pagam. Deixa a terapia de lado, né? Psicóloga, psiquiatra, Prozac. Larga a mão de tudo isso e venha curtir isso aqui, que é muito melhor, não é verdade? É, com certeza. Bom, eu queria parabenizar vocês, desejar tudo de bom, sucesso cada vez mais e venha aprendendo um pouco dessa arte. E antes disso, a gente vai fazer a linha de presenteal. Pra mim, pra mim. Olha só que bacana que eles fizeram aqui. Olha aqui, ó. Tira do saco pra mim, por favor, que tem que abrir, né? Aí, olha só que delicadeza. Um logo do Inhalta. Olha aqui, ó. Mesmo do microfone, gente. Que barato. E ó, tá escrito aqui, ó. Uma homenagem a Alex Ruivo e o programa Inhalta do ateliê Artcolor Mosaicos. Fábio e Beto. Muito obrigado, fico muito feliz. Vou fazer o meu teste agora, ver se eu vou me dar bem nisso aí. Vamos lá. Beleza? Eu vou te ajudar. Obrigado, querido. Obrigado pelo presente, hein? Vai ficar na sala da redação do Inhalta. Ok? Fico muito feliz com isso. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.